Influencer moçambicana Nicolo Gonçalves, gerou de tanta emoção ao receber uma serenata da equipe da Atlas Ternatas MC. Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Você que ainda não é inscrito? Aproveita se inscrever, deixa seu like e ative o sininho de notificações que se inscreva no canal. Vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Uma internauta admiradora do casal Álvaro de Nicolo conseguiu contratar serviços da Atlas Ternata para homenagear e principalmente com cortar o coração da Nicolo que nos últimos dias tem sido alvo de muitos ataques protagonizados por algumas pessoas, digamos de má fé, e tem tentado de tudo para executar a vida do casal. Como é do conhecimento de todos, o Influencer é acusada de ter abandonado a sua filha e se encontra atualmente a viver junto com seu ex-namorado na República da China. Entretanto, a mulher que presenteou a serenata a Nicolo e um buquê de flores mandou um recado dizendo que a mesma passou pela mesma situação e que sabe muito bem a dor que ela está a passar. Por isso, pediu para que a Influencer, a raça de chorar, que tudo ficaria bem, na graça de Deus. Já a Akla Shirinza escreveu o seguinte na sua página do Facebook. Super emocionante. Deu graças a Deus pela vida desta mulher que pediu anonimato por ter nos escolhido para transmitir essa mensagem de amor para Nicolo. Quanta empatia, quanto amor por alguém que nem a conhece. Todos têm um passado. Abracei a todos nós. Obrigada querida anônima. Ainda a citação. Vejam tudo aqui no vídeo. Ainda a citação. Vejam tudo aqui no vídeo.